Mais uma vez, vamos recorrer ao GeoGebra para resolver um problema geométrico. Como bem sabes, o perímetro do triângulo AEF é igual à soma dos comprimentos dos segmentos de reta AE, AF e EF. O GeoGebra permite-nos, através do menu de medições, obter o perímetro do triângulo em questão, que neste caso é igual a 16 cm. Provemos então que tal acontece, seja qual for a posição do ponto D, sobre o arco BC. O comprimento de segmento de reta ED é igual ao comprimento de segmento de reta EB. Vejamos porquê. Acedamos então ao menu de medição para obter o comprimento de segmento de reta ED e EB. De facto, os referidos segmentos têm o mesmo comprimento, mas será que esta relação se mantém para outras posições do ponto D? Alteremos então a posição do ponto D e averiguemos o que acontece com os comprimentos dos segmentos de reta ED e EB. De facto, a relação mantém-se. O comprimento do segmento de reta ED é igual ao comprimento do segmento de reta EB. Encontremos então uma demonstração para a nossa conjetura, isto é, que fundamente a nossa conclusão. Consideremos para tal os triângulos OED e OEB. Repara que ambos os triângulos são retângulos, pois toda a reta tangente é perpendicular ao raio no ponto da tangência. Assim, os triângulos têm um ângulo reto cada um. Os catetos OD do triângulo OED e OB do triângulo OEB têm o mesmo comprimento por serem dois raios da circunferência. Por outro lado, a hipotenusa dos dois triângulos é um lado comum a ambos e, por isso, obviamente, com o mesmo comprimento. Deste modo, os triângulos OED e OEB são triângulos retângulos com hipotenusas iguais e com dois catetos, um em cada triângulo, com o mesmo comprimento. O Teorema de Pitágoras garante-nos a igualdade entre o outro cateto de cada um dos triângulos. Assim sendo, os comprimentos dos segmentos de reta ED e EB são iguais. Aliás, este raciocínio pode ser aplicado a qualquer triângulo nestas condições, pelo que têm em igual comprimento os segmentos de reta, cujos extremos são o ponto de interseção de duas tangentes a uma mesma circunferência e os pontos de tangência respectivos. Deste modo, também os segmentos de reta AB e AC têm o mesmo comprimento, assim como os segmentos de reta DF e FC. Voltando ao nosso problema inicial, relembremos que o perímetro do triângulo AEF é igual à soma dos comprimentos dos segmentos de reta AE, AF e AF. Contudo, comprimento do segmento de reta E, AF é igual à soma dos comprimentos dos segmentos de reta ED e DF. Mas, como vimos, os comprimentos dos segmentos de reta ED e EB são iguais. O mesmo acontece com os segmentos de reta FD e FC, pelo que o comprimento do segmento de reta E, AF é igual à soma dos comprimentos dos segmentos AE, EB, FC e FA. Contudo, a soma dos comprimentos dos segmentos AE e EB é igual a AB e a soma dos comprimentos dos segmentos FC e FA é igual a CA. Deste modo, o perímetro do triângulo AEF é igual à soma dos comprimentos dos segmentos de reta AB e AC, que já vimos serem iguais, pelo que o perímetro é igual à soma de 8,8, ou seja, igual a 16 cm. Como os argumentos utilizados são válidos para qualquer ponto D pertencente ao arco BC, então está demonstrado o pretendido.